O Sereia Serenata Eu fiquei sabendo que cê gosta de pirata Que contraditório cê tá dentro desse návio No fim da viagem te deixam morrer na praia O Sereia Serenata Eu fiquei sabendo que cê gosta de pirata Que contraditório cê tá dentro desse návio No fim da viagem te deixam morrer na praia E ela entregou em minhas mãos o mapa do seu corpo Com X marcando o caminho pro seu coração Nem imaginava que velejo pelo tempo Criaduras distintas mas queimamos em paixão E ela é água, eu sou vento Tô vendo você encantando Sereia de lindo canto Nem me dei conta do perigo Eu sou indício de problema pra você E a natureza saquear Vou te roubar pro meu abrigo O Sereia Serenata Eu fiquei sabendo que cê gosta de pirata Que contraditório cê tá dentro desse návio No fim da viagem te deixam morrer na praia O Sereia Serenata Eu fiquei sabendo que cê gosta de pirata Que contraditório cê tá dentro desse návio No fim da viagem te deixam morrer na praia No fim da viagem te deixam morrer na praia No fim da viagem te deixam morrer na praia No fim da viagem te deixam morrer na praia